Vamos falar das ofertas do Delta Supercados, Maria? Vamos lá, Neto. É mega saudão no Delta. Olha só, muita oferta boa. A gente começa falando arroz. Gente, mega saudão. O Delta prepara muita oferta boa. O arroz casa de mãe, pacote 5 quilos. Vai sair apenas pra você R$ 24,99. No classe A tem ainda mais desconto. Vai sair R$ 22,99. Aí, tá aí o arroz. O arroz casa de mãe. Tá aí, olha só. É uma delícia, hein? Esse aí é daquele soltinho, gostoso, cheiroso. Almoço garantido. Arroz casa de mãe. O refrigerante da Coca-Cola também tá em oferta pra você. Tradicional, né? 2 litros. Vai sair apenas R$ 8,39. No classe A, apenas R$ 7,99. Corra buscar o seu. O leite incondensado da Moça, marca Moça, tá em oferta também. Vai sair apenas R$ 7,99. No classe A, mais barato ainda, sai R$ 6,99. O leite Moça. Tem oferta também, gente, do leite Ninho, tá? Leite Ninho. Tanto Ninho como Molico. Os dois estão em oferta pra você. Vai sair R$ 17,90 cada. No classe A, R$ 15,90. Corra buscar. Tem oferta também do detergente em pó. Da TRIX Multiação. Só. Gente, acredite. R$ 3,49. Dá uma olhada que baratinho. R$ 3,49. O sabão, gente, tá muito bom. Corra buscar o seu. Ó, fraldinha bovina da marca Bovalet. A peça R$ 29,99. R$ 29,99 o quilo. No classe A, sai R$ 26,99 a fraldinha bovina, tá? Tem também, gente, olha que legal, cadeira de vime bistrô, poltrona também da marca Arquiplast, presta, R$ 29,90. O Delta, ele tem uma parte, em todos os mercados Delta, tem um setor que é de bazar. E olha que legal, cadeira de vime bistrô que tá linda e também poltrona alta preta, R$ 29,90 apenas. Também a banqueta, ainda naquela área de bazar, a banqueta da Arquiplast, preta, R$ 9,99. Corre buscar o seu. Mais ofertas nesse final de semana no Delta pra você. Olha só o mega saudão. Mega saudão. Tá aí o hot fruit. Hot fruit pra você. Vai sair a cebola extra. A laranja pera e o limão. Cada um aí saindo apenas R$ 3,99 o quilo. Tá muito barato. Esse é o hot fruit, tem muito mais ofertas pra você. Sorvetinho delícia com esse calor, né? Da Nestlé, vários sabores, R$ 19,90 no classe A R$ 17,90. Também tem oferta da bebida láctea pra você. Vai sair R$ 1,49. Você aproveita e leva cinco unidades, sai R$ 0,99, tá? A bebida láctea. Mais ainda pra você, macarrãozinho. Delícia. Esse é da marca Basilar. É o semolado, vai sair R$ 2,49. Você, claro, já compra com o molho de tomate, né? Que tá em oferta também. Da Predilecta, vai sair R$ 1,39 apenas. No classe A, R$ 0,99. Então, aproveite. São essas e muito mais, viu, Neto? São três dias de muita economia no mega saudão do Delta. Tá aí, pra você aproveitar, tem que ir até o Delta, meu amigo. Aproveitei muito mais, viu? O saudão ali do Delta. Você sabe o que acontece sempre de hoje até, de sexta até domingo, pra você aproveitar. Olha as lojas do Delta aí. Avenida Lourenço Filho, 43, CECAP, Rua. Comendador Luciano Guidotti, 1184, Jardim Caxambu. A Avenida Monsenhor Matinho Salgô, 471 Vila Areião. Avenida Jaime Pereira, 1246, Ubong. E Avenida Dois Córregos, 1151, Piracicaminim. Delta Supermercados. Qualidade e variedade só o Delta tem. O melhor preço da cidade o Delta tem também. Economia de verdade. Comprado o Delta tem, faz bem. Com o carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor.